O Davi, deixa eu apresentar você rapidamente, é o seguinte, queria agradecer em nome de toda a diretoria da Sobramide, a presença de vocês aí, o Renato Eta e o Davi, que são realmente referências no Brasil sobre endoscopia de coluna, é um prazer estar com vocês aqui conosco, na verdade vocês sabem que vocês são da casa, toda vez que a gente tem um evento nosso, que seja um congresso, tudo, nós entendemos a importância da endoscopia, a endoscopia de coluna é uma arma que nós acreditamos demais, ela pra gente é um caminho impossível hoje de ficar sem, como opção terapêutica para os nossos pacientes, nós só vemos aí melhorias na técnica, melhoria nos equipamentos, enfim, os pacientes têm tido uma mudança de resposta, os acessos também mudaram, então a gente está muito feliz com a presença de vocês, e eu queria, especialmente aí do Davi, que é um grande amigo, e com certeza aí, no mínimo aí, é um top 3 do Brasil, quando referência à endoscopia de coluna vertebral, tá? Então, muito bem-vindo, Davi, que é uma honra pra nós aqui estarmos juntos aí, você que é um parceiro, um amigo muito importante aí no dia a dia, e vai falar desse tema tão importante pra gente, bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigado, Zé. Pra mim é uma honra ser convidado pra esse evento de vocês, tá num meio de nomes tão importantes da medicina intervencionista, como você, o Leandro, o André, o Milson, assim, pra mim, me sinto muito, é um dia muito especial de poder aqui apresentar o trabalho da nossa equipe, que eu venho fazendo junto com o Renato. Lógico, o tema é relativamente longo, né, pra gente falar de endoscopia de forma geral, mas vou tentar pontuar aquilo que tem chamado mais atenção nos últimos anos, né, que essa é exatamente aquilo que você disse agora, que é essa evolução significativa, tanto da parte de equipamento, quanto da técnica, e tentar fazer breve e permitir também que a gente consiga discutir um pouquinho, abrir pra perguntas e dúvidas do resto dos colegas que estão assistindo esse webinar. Posso dar continuidade aqui, então, Zé? Por favor, Davi. Obrigado, viu? Bom, como combinado, né, bem semelhante ao Spine & Wine, a proposta é falar um pouco sobre um vinho, na verdade, o que eu escolhi é falar sobre um pouquinho do Pincha, né, do Vega Sicília, que ela é originária dessa vinícola Vega Sicília, que talvez hoje é a mais conceituada da Espanha. Ela é uma vinícola que foi fundada no final do século XIX, com o objetivo de tentar mais ou menos imitar, em termos de qualidade, os vinhos franceses, né, principalmente da região de Bordeaux. Tanto que as uvas, né, que compõem os vinhos originários da Vega Sicília são as uvas da produção local, né, que são ganache e tempranilho, junto com as uvas originárias da região de Bordeaux, né, que são o Merlot, o Malbec, o Cabernet Sauvignon, e eles conseguiram, na verdade, fazer, encontrar, dentro da região de Castilha, né, que é mais especificamente na Ribeira del Dueiro, é a região ribeirinha do Rio Dueiro, né, e ela se caracteriza por ter um solo muito especial, né, que tem uma característica diferente do resto da Espanha, que é um solo arenoso, árido, ao mesmo tempo muito duro, mas que deu origem a colheitas, assim, magníficas, né, de uvas, que deram origem a vinhos muito, muito especiais, né. Então, segundo alguns especialistas, né, os vinhos que essa região deu origem, eles, eu vi alguns artigos, né, escritos por alguns especialistas, eles usam muito dois adjetivos, né, que são, que eles usam para definir esses vinhos, que são intensidade e elegância, né, é assim que eles definem os vinhos da Vega Sicília. Esse, particularmente, é o Pincha, é um vinho que é produzido na região de Toro, né, que é uma região mais perto de Portugal, entre a região de Ribeira del Dueiro e Portugal. O Pincha é comparado com o Único, né, que é a versão mais top dos vinhos da Vega Sicília. É um vinho mais jovem, mas que eles dizem, segundo eles, não perde a intensidade, né, com relação aos vinhos mais tradicionais. Bom, acho que era isso que tinha para falar desse vinho. Bom, saúde a todos. Deixa eu matar essa servida aqui. Bom, vamos começar com a aula. Vamos fazer o brinde, né, Davi? Obrigado, viu, meu amigo? Saúde a todos. Vinhaço, hein? Vinhaço, parabéns. Obrigado. Bom, com relação à escopia, na verdade, assim, eu gosto muito de simplificar, tem colegas por aí que dão aulas da endoscopia e começam a falar que é uma filosofia de vida, que é uma forma diferente de pensar. Não, na verdade, a endoscopia é um conjunto de ferramentas, ponto. São ferramentas diferentes, em que você vai tentar solucionar problemas da coluna, doenças da coluna, com sistema de vídeo. Então, você vai, a única coisa que o cirurgião vai precisar fazer é se adaptar ao uso de novas ferramentas, né? Então, a principal de todas é a ótica. A ótica é diferente de todas as outras óticas utilizadas em procedimentos ortopédicos, porque ela tem a característica de trazer dentro dela um canal de trabalho. Além do canal de trabalho, ele tem canais de irrigação e tem a fonte de luz junto com as lentes de captação de imagem. E, geralmente, essas óticas, elas têm um ângulo de visualização que varia de 15 a 30 graus. A gente vai ver mais pra frente que essa angulação, ela facilita muito a exploração do canal, a varredura do canal, toda vez que a gente vai procurar ou uma eritrusa ou quando a gente quer fazer descompressão de estenoses mais complexas. Essa ótica é acoplada a uma câmera, e essa câmera é conectada a um sistema de interpretação, de decodificação de imagens, que transmite todas as imagens para um monitor. Então, aqui a gente pode ver o que a gente visualiza depois de uma descompressão de um canal vertebral. Então, aqui a gente está no ombro da raiz, aqui estamos no ombro contralateral, então aqui a gente está vendo todo o saco dural, isso daqui é o nível L4 e L5. A gente está vendo com a ótica, fazendo uma varredura de todo o canal vertebral. Esses são os instrumentos, na verdade, que são utilizados, muito semelhantes às que a gente usa nas cirurgias abertas, então são kerrins, são probes, tesouras, bisturis, pinças lóvidos de mais diferentes tipos e brocas com todas as configurações possíveis. E a gente utiliza esses instrumentos por os acessos lombar, torácico, cervical, sendo que os principais acessos lombares são o transforaminal, quando a gente atravessa o forame para resolver algum problema dentro do canal vertebral. Temos também o acesso interlaminar, quando a gente entra entre as lâminas de uma determinada vértebra para resolver um problema dentro do canal desse paciente. O acesso pós-terlateral, que é mais direcionado para resolver problemas na área de fora do canal, na região do forame ou extraforaminal. Na verdade, o acesso interlaminar não é nada mais do que uma adaptação da técnica que é usada convencional aberta nas microdissectomias tubulares ou mini-open, com os instrumentos da cirurgia endoscópica percutânea. Então, quando a gente vai falar sobre o acesso interlaminar, a indicação clássica era para hernias de escais centrais e centros laterais de L5S1, isso daí falando mais especificamente do acesso interlaminar. E quando a gente fala do acesso transframinal, ele foi o primeiro acesso descrito por todos. É um acesso que já foi descrito nos anos 70 e ele era baseado em uma técnica de punção muito semelhante àquilo que se fazia nas punções transframinais para bloqueios foraminais. O manuseio é muito mais fácil, porque uma vez que você introduz o dilatador e depois a câmera trabalha, ela fica travada entre as placas terminais. E o cirurgião tem a função principalmente de manusear, o manuseio, a navegação é mínima. Ele introduz, ele usa bastante a mão direita para remover o disco, ele é uma remoção mecânica do disco, sem a possibilidade de navegar muito dentro do canal e sem poder fazer grandes explorações nesse canal. O problema é que a técnica transframinal, ele tem um problema, que é o relato de alguns casos, e isso daí a gente pôde provar na nossa própria pele, na nossa própria experiência, de casos de remoção incompleta de algumas áreas de disco. Alguns casos de recorrência que ultrapassavam, na verdade, do ponto de vista estatístico, os casos de cirurgias abertas convencionais, e alguns casos que mesmo pacientes que a gente conseguia remover toda a hernia de disco, pacientes que não tinham recorrência da hernia de disco, recidíveis, mantinham uma dor persistente. Com relação à remoção incompleta, a gente tem esse estudo que foi publicado em 2015, e para mim, acho que esse daqui foi um dos melhores estudos publicados até agora, sobre endoscopia, e ele fala principalmente do acesso transframinal. Ele fala que a remoção incompleta, na verdade, é a principal complicação do acesso transframinal. E ele cita dois exemplos clássicos, nos quais o risco de remoção incompleta são maiores. São as hernias centrais volumosas. Esse aqui é um exemplo, que vocês podem ver uma hernia central volumosa. O colega, o cirurgião entrou pelo acesso transframinal, provavelmente foi um acesso, uma punção muito boa. Só que o fragmento principal ficou alojado ainda dentro do canal, apesar de ter feito uma boa punção, um bom posicionamento da câmara de trabalho. Aqui também a gente tem outro exemplo de hernias migradas caudais, como esse daqui. Então, mesmo depois de você remover o fragmento principal, o nível do disco, muitas vezes permanecia o fragmento sequestrado, o fragmento migrado dentro do canal, o paciente continuava com dor. Então, esses fragmentos migrados, ou eles estavam justapediculares, dificultando o acesso, porque a hernia se escondia atrás do pedículo, ou esses fragmentos se escondiam na axila da raiz. Então, digamos que a raiz descendente, ele acabava escondendo esse fragmento principal migrado para a caudal. Com relação à recorrência, mesmo a maioria dos artigos, e estamos falando de artigos publicados no começo dos anos 2000, eles relatavam uma equiparidade entre os índices de recidiva na técnica aberta e na endoscópica, e estou me referindo principalmente a transforaminal, com os índices variando de 3% a 20%. Só que o que a gente percebeu, na verdade, é que os casos de recorrência precoce, muitas vezes, estavam mais atrelados a uma remoção incompleta do fragmento principal. Ou você podia até remover o fragmento principal, mas não toda a ruptura do disco. Então, muitas vezes, a gente tinha fragmento roto discal dentro ainda do espaço discal, que não teria se exteriorizado ainda para dentro do canal, e com alguns dias, logo após o paciente ter alta, esse fragmento acabava instruindo e voltando para dentro do canal. A recorrência tardia, a gente acredita que seja mais devido ao processo degenerativo, contra isso não tem muito o que fazer. Então, por melhor que seja a técnica do paciente, por melhor que seja o comportamento do paciente, paciente, digamos, magro, que se cuida, que não faz esforços, que sobrecarrega em a coluna, mesmo assim, tem casos que acabam não escapando, acabam evoluindo com recidiva, e está mais relacionado ao tipo de degeneração que o disco desse paciente tem. Na nossa experiência, a gente percebeu que os índices de recidiva da hérnia chegavam a mais ou menos 11%, quando a gente aplicava principalmente o acesso transforaminal para remoção das hérnias. Então, esse daqui foi um dos nossos casos, um paciente jovem de 35 anos, que tinha uma hérnia clássica, centro-lateral do lado direito, e depois de dois meses, ele evoluiu com essa imagem. A gente revisou esse paciente pelo acesso transforaminal também, e teve um desfecho bastante satisfatório. Até hoje, a gente tem uma cirurgia programada para o pai dele, inclusive, atualmente. com relação à dor persistente, a gente acredita muito como causa principal a estenose do recesso lateral. Então, tem muitos casos de pacientes que você não tem hérnias significativas, por exemplo, esse paciente de 85 anos, ele tem uma mínima protrusão discal, só que o que mais chama atenção nele é a estenose do recesso lateral. Então, casos como esse, que os colegas optavam pelo acesso transforaminal, invariavelmente acabavam evoluindo com um resultado não satisfatório, com uma melhora incompleta da dor ou da queixa principal dele. Ou esse tipo de paciente também, não tão idoso, na verdade, é uma paciente super jovem, 31 anos, que tinha uma estenose do recesso lateral, tinha uma hérnia extrusa volumosa, só que mesmo você fazendo um acesso transforaminal, técnica mais adequada possível, é bem possível que essa paciente permaneça com uma dor residual no pós-operatório. Aqui, outro caso, um paciente com uma extrusão central, só que com uma importante estenose congênita. Esse paciente tinha 46 anos, obviamente, vem dessa imagem, a gente optou pelo acesso interlaminário nesse paciente, mas, sem dúvida, no passado, vários colegas teriam indicado acesso transforaminal nele, e esse, eu não teria nenhuma dúvida aqui, ele teria um desfecho não satisfatório. Aqui nós temos outro paciente, esse daqui a gente operou, um paciente de 67 anos, com uma hérnia migrada para cranial, no recesso lateral do lado esquerdo, e ele evoluiu com um resultado, ele evoluiu, na verdade, aqui com uma... esse paciente, ele acabou, essa aqui é a cirurgia dele, a gente optou pelo acesso transforaminal nele, todos viram o caso, era uma hérnia migrada para cranial, deixa eu voltar aqui um pouquinho, era uma hérnia migrada para cranial, bem perto do forame, a gente optou pelo acesso transforaminal, essa daqui é a dissecção dos tecidos dos foraminais, aqui a gente já está dissecando o disco, vocês estão podendo ver o disco aqui, aqui a faceta, aqui a gente fazendo a drilagem aqui da faceta, para a gente poder fazer o acesso, poder atingir, entrar com a cana de trabalho e poder resgatar o fragmento mais para cranial. Então, aqui a drilagem do processo articular superior, a broca, essa daqui é a broca, na parte mais externa do processo articular superior, lembrando que a gente está entrando para o forame, a gente começa a soltar o ligamento amarelo, na parte externa dele, então a gente entra um pouquinho mais dentro do canal, a gente remove essas inserções do ligamento amarelo, e a gente começa a visualizar a saída da raiz emergente, da raiz L4, que é a sintomática dele. A gente disseca o disco e vai para cranial em busca do fragmento extruso para cranial. A gente faz anatomia e por baixo da raiz a gente remove dois fragmentos volumosos. Então, aqui a raiz emergente, a raiz de L4, a gente entra com o probe por baixo dele, explora e a gente percebe que não sai nenhum outro fragmento adicional. Esse paciente, ele teve uma melhora parcial da dor, não melhorou 50%, melhorou mais ou menos em torno de 50% da dor dele. Depois de alguma semana, depois de duas semanas que ele teve alta, ele liga para mim e fala que está com uma dor pior do que no pré-operatório. E o que a gente vê, quando a gente repete a imagem, são essas imagens, quer dizer, a gente não removeu totalmente a hernia de disco extrusa dele. Então, quer dizer, será que a nossa indicação para o acesso ao transforaminal foi a mais adequada para esse tipo de hernia? O fato é que a gente indicou o acesso ao interlaminar e aí sim, essas são as imagens do pós-operatório que a gente fez só mais para documentação, a gente conseguiu com o acesso ao interlaminar tirar todo aquele fragmento que tinha rompido e que tinha migrado para cranial. Então, diante dessas três principais complicações, que eram a remoção incompleta, a recorrência do orto-assistente, o que a gente fez, na verdade, para tentar mudar um pouquinho a história natural desses casos que a gente operava pelo acesso transforaminal? Então, a gente começamos, isso eu posso falar que foi mais ou menos em 2016, 2017, a gente começou a mudar o tipo de abordagem nossa mais para o acesso interlaminar. Então, a vantagem do acesso interlaminar é que ele é mais familiar aos cirurgiões de coluna, o tipo de visualização que a gente tem. A navegação que a gente tem no acesso interlaminar permite melhor, uma melhor varredura do canal, aquilo que eu falei para vocês, você explora melhor, você tem uma visualização mais adequada, crânio caudal e lateral do canal vertebral. Então, isso te permite fazer descompressão de estenoses mais complexas ou esporar o canal em busca de migrações de alto grau, tanto para cranial quanto para caudal. E o cirurgião também sai bem mais satisfeito e mais seguro quanto à qualidade da descompressão, coisa que não é igual quando você fazia o acesso transforaminal. Muitas vezes a gente entrava pelo forame, removia a N de disco, via uma flutuação de tecidos epidurais, só que não tem como você ter certeza se o dorso da raiz está totalmente livre, se não tem nada comprimido no dorso ou se não tem nada atrás da raiz, como no caso de hernias migradas para caudal, que eventualmente escapavam alguns casos de extrusões que ficavam escondidas ou atrás do pedículo ou atrás da raiz descendente. Só que a curva, só que o acesso interlaminar exige maior curva de aprendizado, então o manuseio é um pouquinho mais difícil. Então, o processo de adaptação para você se orientar e para você aprender a navegar no acesso interlaminar é mais complexo esse aprendizado do que no acesso transforminal. Então, o que a gente viu na nossa experiência pessoal da nossa equipe foi uma redução significativa nos casos de remoção incompleta de hernias que não foram removidas na sua totalidade, os índices de recorrência caíram de 11 para mais ou menos 5%, quer dizer, nossos índices de recorrência caíram mais que a metade e casos de dor persistente também reduzimos significativamente. Lógico que esses dados não caem zero, sempre existem casos que os pacientes às vezes não ficam com uma redução completa, principalmente casos que têm graus de degeneração mais alto, eventualmente deformidades associadas com espondilistese, às vezes tem um ou outro caso que não tem uma remoção completa da dor, mas a grande maioria tem uma redução significativa dela. Então, endoscopia de coluna em que a gente tinha mais ou menos bem distribuída e na verdade eram mais casos, inclusive muitas equipes hoje ainda preferem o acesso transforminal pela familiaridade em relação ao acesso interlaminar, hoje a gente vê e temos observado esse mesmo comportamento em outras equipes que têm bastante experiência com a endoscopia de coluna que o acesso interlaminar tem se tornado o acesso de escolha na maioria dos casos em que o problema do paciente está dentro do canal sejam estenoses ou hérnias de disco. Então, isso permitiu que a gente ampliasse nosso espectro de indicações para hérnias de disco, para estenose de recesso lateral, inclusive para estenose centrais. Obviamente, isso a gente recomenda que siga um protocolo de uma curva de aprendizado que o cirurgião é um responsável. Ele se familiarize principalmente com os instrumentos e com a forma de abordar o canal. A gente recomenda que sempre comece com níveis em que a necessidade de manipulação do osso seja menor. Então, pessoas com uma janela interlaminar ampla em L5S1, de preferência em relação a níveis que têm uma janela interlaminar menor com L4 e L5 ou níveis mais craniais. Aqui um exemplo para vocês verem como a janela interlaminar varia de nível para nível e ela vai reduzindo de forma que a medida que a gente vai indo para cranial, como nesse modelo de um esqueleto mais, de um paciente mais idoso. A curva de aprendizado depende muito do desenvolvimento de duas habilidades principais, que a gente insiste muito no treinamento dessas duas habilidades nos nossos alunos nos cursos que a gente dá por aí, que são orientação e navegação. Orientação porque quando a gente vai falar de um canal vertebral, a gente fala de um espaço tridimensional. Então, é muito fácil a gente se perder para cranial, para caudal, para lateral, para medial. Então, isso a gente insiste muito. E no conhecimento da anatomia, reconhecer marcos anatômicos que sejam referência para a gente saber se a gente está no local certo, naquele local onde está o problema do paciente que a gente tem que resolver. e a navegação depende muito do conhecimento dos instrumentos e de um senso de orientação. Se você não tem uma noção de orientação satisfatória, sabendo marcos anatômicos importantes e saber utilizar os instrumentos adequadamente, você vai acabar navegando de forma não satisfatória, você não vai conseguir explorar o canal e resolver casos mais complexos, estenoses mais graves ou casos de hérnias mais volumosas ou hérnias mais migradas, sequestradas. Então, aqui, esse vídeo é mais para mostrar para vocês o que acontece, como a gente navega dentro do canal, esses são os movimentos da nossa mão. como vocês podem ver aqui. O campus saindo, Davi, saiu, acho que é imagem. A gente consegue explorar lateral, medial, cranial e caudal. Davi? Aqui, um caso para mostrar para vocês, um caso corriqueiro, um paciente de 51 anos com uma hérnia centrolateral, levemente migrada para a caudal do lado esquerdo, bem pegando o menos o acesso lateral, que optou pelo acesso interlaminar. Então, é isso mais ou menos o que a gente vê no intraoperatório. A gente limpa, a janela apresenta bem o ligamento amarelo, como vocês podem ver aqui. A gente visualiza a borda infromedial da... Não está compartilhando a tela, Davi. Aqui, a gente está fazendo a drilagem da borda infromedial da articular inferior e a borda inferior da lâmina cranial também. Então, essa drilagem, a gente geralmente, quando a gente chega perto do... Oi, Davi. Davi, você está me ouvindo? Vocês estão vendo aqui? Perdeu muito da imagem? Volta na manipulação, Davi. Você viu o começo do vídeo? Não. Eu vou voltar o vídeo aqui, tá? Então, isso daqui... Isso aqui tinha perdido, né? Então, isso daqui é o vídeo da manipulação, tá? Isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês, é como a navegação. o que você é capaz de fazer com a navegação. Você consegue de lateral para lateral, crânio caudal, explorar bem o nível que você está abordando, tá? Então, aqui à esquerda, você vê os movimentos que o cirurgião faz com a mão e o que você visualiza na sua tela, né? Aqui é o caso que eu estava falando para vocês, uma hérnia centro-lateral L4L5, levemente migrada para caudal. Isso daqui é o vídeo, né? Da cirurgia, apresentação do ligamento amarelo da janela interlaminar. Essa aqui é a borda infromedial do processo articular inferior de L4, aqui para mediar o ligamento amarelo, então, lembrando que a gente está do lado esquerdo. Essa é a drilagem da borda infromedial da faceta e da borda inferior da lâmina. A gente começa a apresentar aqui o ligamento amarelo, a gente amplia a janela interlaminar. Aqui tudo para mediar o ligamento amarelo e embaixo a gente tem a borda inferior da lâmina de L5, a borda superior do lâmina de L5. Com a tesoura a gente faz a flavectomia, a gente está cortando o ligamento amarelo. A gente vai o mais lateral possível para expor as estruturas neurais para a gente poder encontrar o ombro da raiz. Lembrando que a forma mais segura de a gente manipular as estruturas neurais são pelo ombro da raiz. Aqui a remoção da gordura peridural e a gente consegue visualizar satisfatoriamente o ombro da raiz. A gente vê a axila mais medial, o saco dural mais medial ainda. Daí, através pelo ombro da raiz, a gente afasta ela para a medial e expõe o fragmento extruso, como vocês podem ver aqui. A gente usa o bisel da câmara de trabalho para afastar e proteger a raiz. E aqui a gente tem a exposição do fragmento extruso. A gente entra com a love, aí fica fácil. Uma vez que a raiz descendente está protegida com o bisel, a gente pode manipular com segurança, sem ter medo de machucar a raiz descendente. Depois de removida a raiz estrusa, a gente vê a raiz livre, ela fica mais móvel, mais fácil de manipular ela. O acesso interlaminário também tem a vantagem de ter a perspectividade de solucionar casos mais complexos. Então, aqui a gente vê uma hernia bem volumosa em uma paciente até jovem. Esse daqui é o momento da remoção desse fragmento extruso volumoso, como vocês podem ver. Algumas vezes a gente tem que tirar até pela... A gente tem que remover até junto com a câmara de trabalho, porque ela trava na câmara de trabalho. Então, esse aqui é o fragmento, juntando todos os fragmentos principais, a gente conseguiu uma descompressão satisfatória dessa paciente. Aqui outro caso, é um paciente que tinha estenose em múltiplos níveis. Inicialmente, a gente acreditava que o sintomático era L4 e L5. Então, a gente fez a descompressão central do nível L4 e L5, como a gente pode ver aqui. É uma técnica bem semelhante. Pelo menos o começo dela, a gente sempre começa drilando o processo articular inferior de L4 e a base da parte inferior da lenda de L4. A gente localiza aqui o processo articular superior de L5, a borda medial dura. A gente tem que drilar bastante essa parte porque ela configura o teto do recesso lateral. Aqui para a direita, vocês podem ver a borda superior da lenda de L5. Então, a gente começa a soltar o ligamento amarelo. Então, com essa drilar, a gente solta o ligamento amarelo da lâmina. Então, soltando o ligamento amarelo da lâmina, a gente consegue puxar esse ligamento amarelo. aqui a gente está soltando também isso daí nas inserções do ligamento amarelo no processo articular superior e na lâmina também. A gente usa essa caixa especial para ampliar a nossa descompressão do recesso. Vai para a cranial, a gente vai de caudal para a cranial aqui. Solta mais essa lâmina de ligamento amarelo para o fundo, a camada profunda do ligamento amarelo. A gente já começa a ver o saco dural livre, essa descompressão y-lateral. Essa agora é a drilagem over the top do processo articular inferior contra lateral. Aí, a gente soltando o ligamento amarelo contra lateral. Vocês podem ver aí isso daí já é articular inferior, já estamos no recesso lateral contra lateral. Uma vez que a gente soltou tudo, a gente tira a gordura peridural contra lateral até que a gente tem a descompressão completa desse canal. Então, esse é o y-lateral e essa imagem contra lateral. Essas são as imagens do pós-operatório, como ficaram. O paciente depois voltou a ficar sintomático, na verdade, o nível cranial piorou, a estenose dela. A gente fez o mesmo procedimento no segundo tempo e essas são as imagens do pós-operatório. Então, essas são as imagens do pré-operatório, L3, L4, L4, L5. Essas são as imagens do pós-operatório. E aqui a gente tem outros casos semelhantes. Então, a paciente com uma estenose do recesso lateral do lado esquerdo, como é que ela fica no pós-operatório também, a gente consegue ampliar bastante esse canal, principalmente quando é um sintoma lateral. Aqui, outro paciente com uma listese grau 1, com uma estenose importante do recesso lateral do lado direito. Essa aqui é a imagem do pós-operatório, demonstrando que a gente consegue fazer uma descompressão super satisfatória, tanto ipsi como contralateral. E o que a gente tem observado com relação às evidências atuais, não vou colocar aqui todas as publicações, mas nos últimos 3, 4 anos a gente viu uma explosão de artigos, não só de ensaios clínicos randomizados também, algumas revisões sistemáticas, e todas elas têm mais ou menos o mesmo resultado, que mostra que existe uma equivalência no resultado final entre as técnicas abertas endoscópicas. Só que a técnica endoscópica apresenta de forma significativa uma vantagem em termos de recuperação do paciente, que ela é mais rápida, é uma recuperação mais satisfatória, o paciente fica funcional mais rápido, e também com relação às complicações, ele tem um número menor de complicações de todos os tipos, inclusive eles falam aqui que tem menos recidiva pelo acesso endoscópico, a maioria dos estudos. Só que eu considero que muitos desses estudos, que em sua grande maioria são chineses, o país que tem mais publicado artigos relacionados à endoscopia tem sido a China, em segundo lugar, a Coreia do Sul. E muitos desses artigos, principalmente os chineses, eles têm um viés que eu acredito que a maioria deles, eles dizem, representam a técnica endoscópica apenas pelo acesso transfolaminal. Isso daí, eu acho que exatamente por tudo que eu demonstrei até agora nessa apresentação, por tudo que tem sido a tendência atual, principalmente o que a gente tem visto nos cirurgiões aqui no Brasil e na Alemanha, principalmente em alguns países na Europa, é que não existe mais tanto espaço para o acesso transfolaminal nos casos que nós temos problemas, mesmo hérnias, moles, sem estenose de recesso dentro do canal. Então, por causa disso, eu acredito que não é a forma ideal você comparar o acesso tradicional aberto com o acesso endoscópico transfolaminal. Até porque outro risco de viés é o nível de treinamento dos cirurgiões. Então, grandes estudos chineses, você não sabe quem são os cirurgiões que estão performando, quem está fazendo essa cirurgia. São cirurgiões mais jovens, menos experientes, qual o grau de treinamento de cirurgiões. Então, uma coisa que eu vejo aqui, por mais bem treinado que ele seja, pelo acesso transfolaminal é muito, a probabilidade é muito alta de você deixar fragmento dentro do canal, principalmente nesses casos que eu mostrei para vocês de hérnias volumosas centrais e hérnias migradas. E a gente precisa tomar muito cuidado também com o tipo de critério de inclusão que esses estudos fizeram. Então, qual o grau de estenose de recesso lateral que eventualmente esses pacientes tinham? Qual a idade deles se era uniformemente distribuído? Qual o grau de estenose de foram aminal que esses pacientes tinham? Eles tinham hérnia foram aminal também ou não? Então, assim, é um pouco complicado a gente levar muito a sério ou levar ao pé da letra esses estudos que foram publicados, principalmente quando se leva em consideração que eles utilizaram apenas o acesso transframinal como o acesso de escolha para comparação com a técnica convencional. Falando um pouquinho da endoscopia cervical agora, vou tentar ser um pouquinho rápido para encerrar. Ela é mais indicada para radiculopatias provocadas tanto por hernias discais quanto por estenoses foraminais. Então, aqui a gente vê um caso de uma estenose foraminais provocada por uma hipertrofia da facetária quanto por uma hérnia dura foraminais. Ou casos de hérnias mais moles como a gente está vendo nesse caso do lado direito se paciente que tem talvez uma pequena instrução mais mole foraminais. Os tratamentos cirúrgicos convencionais eles tiveram muito sucesso, sempre tiveram até hoje tem, tanto as descompressões com fusão quanto as artroplastias cervicais só que elas não deixam de ser acompanhadas com algumas complicações principalmente quando a gente tem a degeneração do nível adjacente falhas dos implantes ou complicações relacionadas ao acesso cirúrgico ou até mesmo alguns casos descritos em alguns estudos de ossificação heterotópica principalmente nas artroplastias. Então, nós temos dois tipos de técnicas minimamente invasivas técnicas de não fusão que foram desenvolvidas as primeiras são as microforminotomias mini open tubulares e por último as disectomias as forminotomias endoscópicas tendo ambas os acessos anteriores como esse acesso da microforminotomia anterior mini open o acesso posterior convencional e nas disectomias endoscópicas o acesso anterior e o acesso posterior. Como o tema da nossa aula é mais sobre endoscopia eu vou falar um pouquinho mais sobre as duas técnicas a técnica anterior ela tem demonstrado que assim alguns estudos algumas revisões estomáticas demonstraram que existe uma semelhança entre o acesso anterior e o posterior talvez um pouquinho melhor os resultados no posterior do que no anterior e com menos complicações só que o que eu observei e assim e isso é bastante relatado na maioria dos estudos é que existe uma perda da altura discal no acesso anterior principalmente pela perda do alinhamento sagital e existe a descrição também de graves complicações principalmente em pacientes mais idosos e eventualmente pacientes que já sofreram algum tipo de abordagem anterior seja por uma tiroidectomia ou qualquer outra abordagem com acesso anterior de complicações graves como lesões da carótida ou até do esôfago então são complicações que de certa forma são inadmissíveis se a gente levar em consideração que o acesso anterior percutâneo endoscópico qual que é a vantagem dele em relação a uma cirurgia convencional aberta com fusão na verdade nenhuma única vantagem seria estética quer dizer trocar uma incisão de um centímetro por uma incisão de três centímetros só que você troca a segurança de você ter uma visualização mais adequada das estruturas uma dissecção mais adequada dos planos cervicais anteriores para você chegar na coluna e você poder fazer uma descompressão adequada remover o disco totalmente substituído o disco doente que essa é a função do acesso anterior porque a gente não tem músculo anterior a gente só tem o platiz então assim a menos invasividade do acesso anterior não se justifica para uma endoscopia anterior que não vai conseguir fazer uma descompressão adequada apenas para hernias moles correndo o risco de você ter uma complicação fatal no paciente que de outra forma é saudável então aqui tem esses estudos que compararam os dois acessos anterior e posterior mostrando essa leve vantagem do posterior mas que eu considero uma enorme vantagem do acesso posterior com relação ao acesso posterior esse essa é o nosso ponto de vista da nossa equipe de vários colegas que tem mais experiência com endoscopia cervical aqui no Brasil é uma técnica menos invasiva mesmo porque o nosso dano muscular é muito menor a gente tem diversos planos musculares muito fortes na região cervical posterior e a gente poupa esses planos musculares evitando uma incisão então um acesso verdadeiramente percutâneo a desvantagem é que a gente ela pode ser aplicada somente para hernias laterais ou estenoses foraminais são técnicas que são muito do ponto de vista técnico muito semelhante aos acessos mini open posteriores técnicas convencionais só que usando instrumentos diferentes e da mesma forma com o acesso interlaminar ela tem uma curva de aprendizado um pouquinho mais longa então assim não é uma técnica que recomendo que cirurgiões novatos possam usar logo nos seus primeiros casos a gente sempre recomenda que logo após uma certa experiência com o uso do drill com algumas abordagens interlaminares com estenose lombar aí que ele começa a fazer alguns casos de cervical então diversos estudos já demonstraram a técnica da técnica mini open o que é bem semelhante a técnica endoscópica na verdade vão ser realizadas as mesmas coisas que é a drilagem da borda medial da massa lateral tanto das massas laterais cranial e caudal e da parte lateral das lâminas cranial e caudal de forma que depois da remoção do ligamento amarelo a gente consiga visualizar a borda lateral da medula e a origem da raiz da raiz emergente da raiz cervical isso daqui é um caso de uma paciente do sexo masculino que tinha uma hernia estrusa foraminal do lado esquerdo no nível C5-C6 então esse daqui é o posicionamento do paciente essa aqui é a disposição da sala de cirurgia aqui as marcações a gente usa uma marcação na junção da lâmina com a massa lateral a gente usa uma agulha intramuscular para determinar a região crânio-caudal do nosso corte que vai determinar a nossa incisão aqui depois a incisão o posicionamento do dilatador aqui o posicionamento da câmara de trabalho e aqui o começo da cirurgia então aqui a gente já apresentou aqui o ligamento amarelo aqui a borda inferior da massa lateral cranial então a gente começa drilando a borda medial da massa lateral cranial nesse caso de C5 aqui a gente está drilando a parte lateral da lâmina em C5 então a gente faz como se fosse uma meia lua ou um semicírculo aqui até apresentar o ligamento amarelo daí a gente vai para a borda superior da lâmina caudal e a borda medial da massa lateral caudal também então a gente drila toda essa parte e termina de fazer a descompressão do fôrame com a Cairnson tira o ligamento amarelo até a gente chegar aqui na axila da raiz e no ombro da raiz a gente está apresentando aqui a axila e geralmente a forma mais fácil de a gente acessar o disco é pela axila da raiz na região cervical a gente explora com uma cureta entra com a lobe e remove o fragmento estúrgico esse aqui é o check-up final da cirurgia então a gente vê a raiz livre a gente considera a cirurgia como finalizada essas aqui são as imagens da tomografia no pós-operatório vocês podem ver acho que era mais isso que eu tinha para comentar para vocês sobre endoscopia lógico a gente tem múltiplas outras indicações para endoscopia a gente tem aplicado com sucesso para casos muito muito bacanas casos de revisões de cirurgias abertas casos de espondilodicite e mesmo revisões de cirurgias de difusão uma vez um paciente do Zé Luiz a gente tirou um queijo dentro do paciente que tinha migrado dentro do canal então a endoscopia tem se demonstrado uma ferramenta muito útil para resolver uma gama muito grande de problemas da coluna a gente estava comentando até antes de começar o webinar que a gente vai ter um webinar do Spine & Wine daqui a um mês com um colega um cirurgião alemão que faz remoções de tumores intradurais pelo acesso endoscópico percutâneo o endoscópico então lógico isso daí eu não queria demonstrar também ocupar vocês com tantos casos clínicos para não tornar minha aula tão maçante mas as possibilidades todas são possíveis para a endoscopia obrigado a todos mais uma vez obrigado Zé Luiz pelo convite para mim uma honra estar aqui com vocês e estou aberto aqui às perguntas às discussões parabéns Davi parabéns como sempre brilhante apresentação entendeu e eu queria colocar uma coisa meu amigo que a gente que nós que somos médicos de dor aqui no dia a dia quando a gente conseguiu me ouvir não agora agora eu estou ouvindo tá nós que somos colegas seus da área de intervenção em dor quando chega no consultório o paciente assim ó tô com uma dor na perna e acabei de fazer uma endoscopia a gente aposta firme que foi transforaminal a neuropatia a radiculopatia da manipulação é muito frequente muito mais frequente nos casos então eu venho falando aí até no congresso da Sobramide que vocês tiveram lá várias mesas a gente vem falando que foi uma benção ter essa migrada essa migração de técnica do acesso transforaminal para o acesso interlaminar que mudou muito radicalmente o pós-operatório dos pacientes e eu queria o que a gente fica até temeroso pessoal é quando a gente vê por exemplo uma hérnia extraforaminal que não tem opção de fazer eu tenho que fazer o acesso ou em PTL ou que seria o né o póstro lateral ou o transforaminal e enfim não sei se os colegas aí o André ou o Leandro querem fazer alguma pergunta específica para os colegas aí por gentileza de antemão Davi um parabéns enorme pela sua apresentação nós temos feito também aqui endoscopias há algum tempo nós trabalhamos com Márcio Ramalho que é um grande colega seu até eu falei que a gente ia ter um coisa mandou um grande abraço para você e há algum tempo também a gente tem preferido a técnica interlaminar não só no segmento L5S1 como nos segmentos mais altos pela facilidade que a gente tem do acesso ao recesso lateral então eu acho que essa é a grande vantagem seja ele por hipertrofia de faceta ou seja pela localização da hérnia eu acredito que esse acesso ao recesso lateral seja bem melhor com a via interlaminar mas queria perguntar para você se você vê alguma vantagem na utilização de laser em caso na cirurgia endoscópica ao invés da radiofrequência bipolar quando eu estive na Coreia do Sul eles usavam muito laser de ômio principalmente nas hérnias moles cervicais que eles faziam o acesso anterior eles dissecavam no fibroso do o anofibroso posterior faziam anulotomia com laser com tiro lateral e aí eles entravam e removiam o fragmento estruso olha eu acho que o laser ele te dá um corte talvez mais preciso o tiro lateral que é o mais seguro no tiro frontal ele é um pouco perigoso na endoscopia o tiro lateral ele pode te fazer uma dissecção mais precisa de tecidos moles eventualmente se tem ano partes o ano fibroso o disco mais duro você pode secar ele com um pouco mais de precisão mas na verdade o que eu acredito mais do que o laser Leandro a grande revolução da cirurgia endoscópica é a melhoria da qualidade de imagem e segundo a broca a qualidade das brocas a qualidade do drill com um bom drill você pode pegar a estenose óssea osso esclerótico você está com um bom drill com uma broca cortante no começo da cirurgia que você tem aquele osso cortical grosseiro não tem melhor instrumento do que uma boa broca para você fazer você usa uma broca cortante para fazer a descompressão grosseira e uma diamantada para fazer a parte mais fina da parte cortical quando você está muito perto do tecido neural e você usa a própria broca você tem uma hernia calcificada a broca vai ser para a salvação você tem uma espícula óssea do processo articular superior pinçando a raiz no forame você vai usar a broca para tirar isso daí o laser você não tem tanta utilidade para o laser hoje o que o laser faz você consegue coagular também com as bipolares e eu vou ser bem honesto com você tem uma bipolar chinesa que a gente tem usado aqui chinesa que está sendo um espetáculo a gente tem usado ela para descompressão a gente usou com o Zé Luiz hoje ela é uma maravilha ó espero que não tenha ninguém da Likwens aqui melhor que o da Likwens é melhor que o original da Likwens americano made in USA melhor a chinesinha do que a Likwens a gente vai falar na barriguina é uma opinião pessoal minha acho que a maioria dos colegas que já usou e o paciente não sai desestésico várias vezes dá uma queimadinha em cima da raiz aí o paciente não sai nada não sente nada é verdade hoje você queimou você queimou a dura em cima da medula fazendo mostasia ali na cervical meu amigo o paciente acordou excelente porque você baixa o bisturi bipolar deixa ele bem bem fraquinho ali você consegue fazer isso só a mostasia o Davi e por exemplo no passado a gente via realmente a dificuldade essa aqui que você falou da broca mudou e eu acho que realmente a broca hoje é o maior instrumento da endoscopia tá e existe os colegas que adoram a broca cortante e eu sei que a gente a hora que chega perto do canal é o perigo de ter o contato com a dura etc e eu ouvi você falando que com o tempo você vai pegando o aprendizado porque ela não limpa tão bem não é isso? fala um pouquinho da diferença entre as brocas ou você ou o Eta por gentileza deixa o Eta falar um pouquinho o Eta falar um pouquinho fala aí meu amigo eu acho assim a gente sempre teve engraçado a gente falar esse tema dessa aula do Davi das perspectivas as novas perspectivas é um tema bastante interessante porque eu lembro quando o Davi voltou em 2010 da Coreia a gente começou a fazer e é engraçado hoje você pega nossas aulas que a gente dava lá no começo de 2010 e hoje é outra cirurgia a gente fala de anestesia local função do disco botar contraste botar azul de metileno e hoje a gente tem mudado muito a nossa prática hoje é praticamente uma outra cirurgia e é bem como o Davi falou mesmo o laser foi tocado no acinto do laser o laser tem uma dificuldade o laser é uma proposta brilhante o problema do laser é que ele tem uma fotofilia muito importante quando você está falando de disco e muitas estruturas intercanais são brancas e isso gera uma certa dificuldade para você projetar um laser para ser de fato muito eficaz nessa secção a gente tentou fazer alguns projetos de pesquisa aqui junto com o pessoal do Ombro aqui da Escola Paulista e é muito difícil esse tipo de quando você vai falar essa tonalidade intracanal e por outro lado a broca vem pelo mesmo como o Davi falou esse mesmo caminho onde você tem uma evolução do drill então a gente tinha aquele medo antes que você chegava eu lembro que quando a gente começou a usar a broca a gente fazia a broca era um medo daquilo encostar nas estruturas você tinha um pavor então quando você falava de uma broca cortante então você nem chegava perto e hoje eu acho que a evolução da cirurgia como o Davi colocou nos primeiros slides isso é uma opinião pessoal às vezes o Davi fica bravo que eu falo isso mas eu acho que a grande cereja do bolo o estado da arte da endoscopia são as estenose de canal e aí você gera uma demanda um trabalho muito grande e a broca cortante ajuda demais nesse processo demais então é uma evolução que a gente tem visto aí eu trabalho junto com o Davi de você conseguir manusear uma cirurgia de maneira mais rápida mais efetiva e tem um resultado tão bom quanto você fazer aquelas consecções mais lentas como a gente fazia com a broca diamantada então acho que isso aí como bem o Davi pontuou é uma evolução e vai ser uma evolução antinatural para todo mundo conforme vai pegando a curva de aprendizado e aprendendo cada vez mais a manusear e se sentir mais seguro com isso é mais ou menos o que o Renato falou não tem como você fazer uma estenose de canal sem duas brocas você tem que ter uma cortante e uma diamantada a cortical externa do paciente que tem uma estenose de canal ela é muito dura um osso muito esclerótico se você já começa essa parte da cirurgia o começo da cirurgia a parte mais grosseira com a broca diamantada aquela mais delicada a hora que você precisar da diamantada quando você chegar na cortical anterior a cortical que está em contato com o nervo você vai ter uma broca careca totalmente careca e você não vai conseguir drilar você não vai ser efetivo então é a mesma coisa você usar um pneu macio numa corrida de Fórmula 1 uma corrida inteira você não vai aguentar esse pneu não vai aguentar a mesma coisa essa broca diamantada você tem que guardar ela para a etapa final para a etapa mais nobre que é quando você vai drilar o osso que está em contato direto com o nervo e aí você pode encostar a broca diamantada no nervo lógico sem fazer pressão nele você pode tocar nele levemente mas isso daí você não pode nem imaginar fazer com uma broca cortante porque aí senão você leva a dura embora e você pode enroscar até uma radícula na tua broca Andrezão quer fazer alguma pergunta aí meu amigo fazer algum comentário eu para ser bem sincero eu não tenho experiência com endoscopia não faço e para ser muito sincero eu deixo essa indicação para o cirurgião então quando quando os meus tratamentos minimamente invasivos que fundamentalmente são transforminal a epiduroplástica em si ou eventualmente compressão percutânea falham eu acabo encaminhando o paciente e deixo até a decisão obviamente da técnica a cargo do do ortopedista ou do neurosurgeon que foi operar o paciente então para ser ultra sincero aprendi muito hoje já tinha visto o Davi operar uma vez no curso um cara fantástico e estou mais de aluno não mesmo aprendi demais obrigado 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 André daquele curso você está falando de Campinas de lá para cá mudou bastante coisa você pegou eu percebi eu percebi anestesia local cidação não se usa mais isso é uma coisa que eu gostaria acho que não sei se eu falei agora na aula acho que o Renato até comentou agora esse conceito da anestesia local e cidação era uma coisa que todos os pacientes faziam endoscopia de coluna com anestesia local e cidação isso quando o meu treinamento com o Gun Choi na Coreia do Sul foi assim com o Luke Kim também todos os cirurgiões lá faziam assim com anestesia local e cidação e o que a gente percebeu é que na verdade só trazia um enorme desconforto para o paciente para toda a equipe e para o anestesista é muito mais seguro a gente fazer a cirurgia lógico desde que você tenha muito bem estabelecido os parâmetros anatômicos você fazer com a anestesia geral muito mais confortável eu tive um sócio muito sábio quando eu fazia anestesia ele falava que a anestesia era boa a anestesia boa é que deixava as três partes tranquilas o cirurgião o paciente e o anestesista se um deles não estivesse tranquilo a técnica estava errada e você está me dizendo que nenhum dos três ficam tranquilos eu imagino que essa ideia da anestesia geral ela venha para chancelar ela venha para chancelar a questão minimamente invasiva do procedimento para você eventualmente falar até que poxa nem precisa de anestesia geral como se hoje a anestesia geral fosse algo invasivo e não é é super super tranquilo não retarda alta é bem tranquilo eu concordo com você nesse ponto mas eu acho que eu vivo isso oi? não, não pode continuar desculpa não, não eu vivo isso na minha prática com a compressão do trigêmeo para o balão eu fazia com sedação depois da primeira vez que eu fiz com geral eu não faço com sedação nem que me pague nem que me pague eu acho que vale a pena pontuar também que assim isso também acho que com a evolução com o aumento da complexidade isso aí também ajudou muito a gente sair um pouco da anestesia local foi potencial evocado isso aí a gente ajudou bastante para a gente tirar um pouco desse medo da gente também a gente usava muito a anestesia local tanto pela condição clínica do paciente eventualmente essa era uma grande desculpa como pelo um potencial evocado natural ali e acho que a gente acho que na nossa realidade a gente tem uma facilidade de conseguir então a gente também foi uma certa tranquilidade passar para a anestesia geral por conta dos conhecimentos anatômicos como o Davi bem pontuou mas também com o auxílio do potencial isso a gente tem ajudado bastante para as cirurgias mais complexas que a gente tem feito hoje em dia concordo Renato concordo eu queria reiterar o pensamento aí do André porque durante muito tempo se achou que por se fazer anestesia geral tornava o procedimento mais invasivo e a anestesia geral com as as medicações que se tem hoje é extremamente seguro e não invasivo então do ponto de vista é você ficar ataque cárdico na em algum momento desnecessariamente não vale a pena principalmente no longo prazo você pode perguntar para qualquer necessidade nesse país as pessoas não se arrependem de ter entubado um paciente se arrepender de não ter entubado perfeito perfeito e outra coisa Andresa olha para você ver a gente tem um número bem razoável de endoscopia no serviço lá e mesmo paciente de idade os pacientes de estenose canal que já foram mais demoradas do que hoje felizmente houve uma melhoria da técnica e tudo mais a maioria Andresa tem e eles tem a alta no mesmo dia a gente faz uma meia internação então a cirurgia ficou melhor mais rápida mais segura e o paciente tem alta mais rápida totalmente contrário do que se fazia jamais a anestesia vai ser um empecilho para essa alta pelo amor de Deus e mesmo o procedimento o conjunto ficou muito bom deixa eu perguntar uma coisinha com relação a complicações para vocês a gente também tem visto um número muito baixo de complicações hoje teve um primeiro caso lá que a gente viu de uma infecção no local que eu até comentei com o Davi teve um caso de uma uma ou duas vezes uma fístula licórica que teve uma evolução ótima reforçamos o ponto na pele e fechou sozinha já falei para vocês esses casos de radiculopatia que às vezes a gente precisou pulsar a raiz depois fazer uma radiofrequência pulsada alguma coisa felizmente eu nunca vi um caso que precisei precisasse intervir com neuroestimulação alguma coisa lógico que existe alternativa para tratar o paciente mas eu queria ouvir de vocês as complicações também que vocês tiveram e que marcaram por ter dado mais trabalho eu sei da lesão de dura que vocês conseguiram fazer os pontos mas eu quero saber um pouco daquelas complicações que ficaram na mente de vocês que deram um pouco mais de trabalho o que vocês se recordam tem um caso que assim o Renato vai até dar risada esse caso porque a paciente era dele acho que era mãe do médico ou ela era médica ela era médica ele mande um colega nosso ortopedista e não era nem estenose era uma hérnia simples na hora de entrar no canal de cortar o amarelo sabe aquela última mordida que você dá no amarelo a dura estava coladinha no amarelo e foi um pedacinho um pedacinho da dura pequenininha até aí tudo bem só que ao longo da cirurgia a gente continuou a cirurgia terminamos de abrir o amarelo tiramos a hérnia toda você não pode galinhar muito você tem que ser breve porque obviamente existe uma uma pressão positiva do soro e ele pode acabar subindo e intratecal e esse aumento da pressão pode chegar até o crânio então a gente finalizou até rápido a cirurgia mas uma coisa ao longo da cirurgia entregava a gente que tinha sempre uma radícula bem dorsal ao saco dural que ficava toda hora herniando a radícula herniando pela pela lesão dural bom a gente terminou a cirurgia quando a paciente acorda ela me acorda berrando e ela acordou berrando gritando que ela estava sendo estuprada que estavam enfiando alguma coisa no ânus dela ninguém sabia explicar nada mas eu já me liguei que podia ser aquela raiz que provavelmente era uma raiz sacral baixa era uma S3 S2 porque era bem central na dura e ela berrava a gente teve que chamar a enfermeira porque era uma assim a gente sabia que era uma dor insuportável e era uma dor perianal e ela achava realmente que estavam fazendo alguma coisa com ela teve que chamar a enfermeira do centro cirúrgico pra tranquilizar ela tudo mas obviamente a dor e o desconforto não deixava a gente teve a sacada de pedir pro anestesista fazer uma um blood patch primeiro fazer uma 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 punção peridural injetar um pouquinho de 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 anestésico e depois fazer um blood patch com acho que 10 ml de sangue da própria paciente resumindo quando eu fiz isso provavelmente deve ter equalizado as pressões intra dentro e fora da dura do ambiente provavelmente logo depois que terminou a cirurgia todo aquele soro aquele excesso de soro que entrou tava saindo e na hora de sair ele deve ter trazido junto aquela raiz que herniou pela lesão dural e isso deve ter ocasionado essa dor assim que não tem nada a ver com a cirurgia era uma hernia simples L5S1 e obviamente ela melhorou e teve uma evolução satisfatória mas foi meio traumático porque as pessoas começaram a sabe quando começa a ter um show no centro cirúrgico uma pessoa berrando começa pessoas de outras salas circulantes de outras salas começaram a vir pescoçar sem ver o que tava acontecendo na nossa sala outros colegas também do centro cirúrgico lá do Agacor mas no final bom no final das contas tudo saiu bem tudo foi bem mas são complicações na verdade a lesão dural o ensinamento na verdade é o seguinte você não pode quando você tem uma lesão dural você tem que terminar você não pode deixar de tirar a hernia de disco isso é uma coisa que a gente sempre fala pros nossos alunos você tem que ser o mais breve possível não pode galinhar você tem que ir rápido com segurança tudo é remova a hernia de disco e depois beleza geralmente as lesões durais que nem você falou Zé na endoscopia você não precisa fazer grandes coisas não precisa fazer nada heróico da sutura nada ele sozinha equaliza as pressões e ele esticatriza ele se trata sozinho é e o desfecho foi super satisfatório nessa paciente então se você deixa a hernia se você se apavora deixa a hernia você vai ter dois problemas pra resolver a lesão dural e a hernia que você não removeu então você vai ter que reabordar num nível que em outro em um tempo mais pra frente vai estar fibrótico você não vai ter a lesão dural você não vai não vai enxergar adequadamente as estruturas então vai ser uma cirurgia muito mais complicada né então acho que era mais isso daí que era pra falar sobre nossas complicações lógico tem casos também que que é paciente tem um tipo de degeneração meio friável do disco também né quando ele quando o paciente faz uma segunda recidiva você vê que a hernia de origem ela é multi multifragmentada vários múltiplos fragmentos é um é um mau sinal tá geralmente esse tipo de paciente é um paciente que vai recidivar e vai recidivar mais de uma vez né então a gente tem uns casos que a gente precisou fazer um tilife precisamos fixar por causa dessas múltiplas recidivas agora estenose não as estenoses têm tido em sua média a maioria não precisaram revisões alguns casos pipocaram vai pacientes com estenose central que no futuro começaram a ter sintomas mais por estenose foraminal o canal central vem descomprimido o forame permaneceu um pouquinho estenótico a gente talvez no segundo tempo a gente teve que reabordar a gente já teve dois ou três casos assim de ter que abordar o forame mas da mesma forma todos com evolução satisfatória Zé é assim eu vou te complementar um pouquinho o que você falou só lembrando ela começou a falar que ela estava confusa também ela acordou confusa e com a dor e aí aquilo para ela depois ela foi recobrando ali a consciência ela foi entendendo o que estava acontecendo eu acho assim tem duas coisas quando a gente fala de experiências ruins com endoscopia ruins não vai mas diferentes eu particularmente bato um pouco nesse sentido acho que endoscopia é uma técnica que a gente gosta tanto a gente tem tanto prazer de fazer você vê isso aí na nossa prática a gente tem uma expectativa tão grande e às vezes as complicações que são as menos complicações de uma cirurgia aberta uma microdissectomia que também é uma belíssima cirurgia te deixa muito mais frustrado você ter uma recidiva pós endoscopia te deixa muito mais frustrado do que ter uma recidiva pós cirurgia aberta não me pergunte é uma questão é uma questão de você acreditar tanto na técnica e você querer que não tenha complicações é meio inocente isso mas isso acontece e é mesmo isso que o David falou essas evoluções de uma discopatia de uma dor discogênica de pacientes com disco alto que vem degenerando faz uma dor axial que é inerente do procedimento seja ela aberta seja endoscópica mas te dá uma frustração muito maior a gente teve alguns casos isso aí até recente de um colega nosso que está evoluindo para uma discopatia muito importante e isso te gera uma frustração que seria igual a uma cirurgia normal agora em relação a casos mais atípicos esse é um caso também que é bem interessante que é um caso de uma hernia torácica que a gente fez na faculdade de uma paciente que era portadora era uma síndrome pós-pólio e ela tinha uma hernia torácica e estava piorando a espacidade dela e estavam tratando como pós-pólio como pós-pólio e aí fizeram ela foi uma fisiatra que fez o diagnóstico de uma hernia de disco e a gente operou na faculdade e a surpresa foi que no primeiro a anestesista quis levar para a UTI e a gente explicou que não precisava mas ela quis Deus sabe o que fez e quando a gente foi fazer ela se for fazer um radios de tórax dela de controle na UTI ela não teve nada a cirurgia foi tranquila ela estava com o pulmão velado 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 pulmão inteiro velado e o que que é o que que é e ela sem sintoma talvez porque ela tinha uma baixa demanda por conta de já ser um pouco mais ela era cadeirante na época e ela com pulmão velado um pulmão velado e aí drena quando drena é só soro só soro te encheu o hemitórax de soro dela te encheu o hemitórax de soro mas assim assintomática é impressionante assintomática e aí ela drenou resolveu o pulmão dela e ela ficou super bem parece meio tudo que termina bem não mas ela foi super bem porque a gente ficou muito assustado na hora e ela fez o rastro de tórax por controle da UTI que iam fazer um rastro de tórax e descer para a nossa enfermaria da ortopedia e quando fizeram tinha um pulmão velado e drenou acho que foram dois litros de soro do hemitórax dela e essa foi bem assustadora para a gente falando em complicação é bom sempre lembrar que a endoscopia ela tem diminuído de forma quando o Davi fala de complicações ele fala muito em relação às complicações de recidiva e tal mas a endoscopia ela veio com o papel de também diminuir muito assim no pós-laminectomia então hoje a gente vê muito menos as fibroses peridurais secundárias das cirurgias de coluna do que se vê no passado então eu vejo a endoscopia como também na verdade diminuição das complicações relacionadas à do crônico pós-cirurgias de coluna não sei se vocês enxergam dessa mesma forma sim sim concordo plenamente a fibrose peridural pós-operatória na endoscopia é bem menor do que a convencional e se você for considerar que se um tratamento convencional com artrodese especialmente no segmento L5-S1 que ele evolui com um percentual relativamente alto de disfunção da articulação sacrilíaca aí é uma coisa assim que leva muito em consideração a favor da endoscopia também sim sem dúvida e outra coisa que eu acho que o resultado o resultado hoje de uma descompressão de uma estenose endoscopia às vezes parece enfim a gente tem a impressão que é superior às vezes até de uma cirurgia aberta não sei não sei se é tão fica tão parece que se quer se quer descomprimir tão bem para comprovar que o acesso é bom e ele é bom mesmo porque o resultado é muito muito importante se o paciente sai muito bem eu acho que existia uma máxima antes quando a gente fazia quando a gente começou eu lembro que a gente tinha um dos slides acho que até o gravir que colocou que uma contraindicação era déficit neurológico instalado porque a gente teria menos acesso menos campo de visão e eu acho que hoje isso na verdade mudou eu acho que hoje a gente enxerga muito melhor com o vídeo do que provavelmente com o microscópio você chega em pontos que você não consegue entrar com o microscópio então assim hoje você enxerga muito bem você tem uma noção anatômica muito boa como o Davi bem disse você tem uma evolução das óticas você vê hoje você pega um set com uma ótica em Full HD você enxerga super bem você consegue enxergar os pontos de fato de compressão onde você pode ter a radiculopatia então essa é uma realidade que eu concordo com o que você falou eu acho que você enxerga até melhor a tendência do resultado é muito melhor talvez por isso que a gente voltando um pouco na pergunta anterior que é um pouco mais frustrante quando você tem um mau resultado eu queria contar um caso rápido aqui que a gente teve um caso muito interessante pessoal eu não sei nem se o próprio Davi sabe da importância que foi esse caso aqui foi um paciente que fez uma esteroscopia sob uma RAC anestesia e ela evoluiu alguns dias depois com o pé caído então foi culpa da RAC a RAC a punção da RAC olha que interessante o ETA esse caso e aí eu fui olhar esse caso ressonância já tipo uns 15, 20 dias depois normal e a paciente foi voltando espontaneamente o pé voltando a força normal eu só fiz tratamento clínico acompanhei o paciente depois clinicamente fisioterapia mandei pra fisioterapia e um belo dia na piscina fazendo fisioterapia a paciente entrou no desespero o pé caiu de novo tipo já uns 6 meses depois do procedimento primário lá e voltou correndo no consultório de novo outra ressonância aí a gente achou um cisto facetário gigante o que acontece o cisto facetário ele enchia ou esvaziava conforme a posição do paciente ou conforme o esforço físico da paciente então aquela esteroscopia numa posição de litotomia ele deve ter enchido o cisto depois ele foi murchando devagarzinho sozinho ele foi esvaziando sozinho e depois fazendo alguma atividade física ele voltou a aparecer e foi uma assim foi tão curativo e tão inesperado essas coisas são surpresas boas que a endoscopia dá porque você faz uma resolução praticamente com um corte mínimo né o que o paciente até então falava ainda ele falava que era anestesia que ele tinha feito a hack anestesia que ele tinha feito seis meses atrás e que ficou ruim ficou bom ficou ruim de novo quer dizer é muito interessante são pequenos exemplos que cada um de nós temos aí dentro da nossa clínica que a gente passou e que foi muito legal né mas era só pra passar esse caso também pra vocês viu e acho que podemos encerrar né pessoal não sei se vocês querem fazer algum comentário agradecer a presença de todos Davi especialmente o Renato mas também o André o Leandro quiser algum agradecimento alguma colocação eu gostaria de agradecer o convite José eu acho que hoje eu acho que a endoscopia como Davi fala não é uma filosofia não é questão disso mas é uma técnica que veio veio pra agregar eu acho que hoje quando você fala de tratamento de dor né eu acho que isso é cada vez mais ela é multidisciplinar né e hoje você vê uma sinergia entre essas equipes multidisciplinares de uma maneira muito mais mais rica né muito mais firme muito mais sólida do que você via antes então você vê hoje uma ortopedista neurocirurgião o terapeuta de dor né e a gente falar a mesma língua isso é muito importante isso é muito importante eu acho que são reuniões como essas que engrandecem né quando você está pensando no tratamento humanizado né o lístico de um paciente com dor então acho que isso aí eu só tenho a agradecer acho que é um convite muito legal falar aqui falar até em nome da minha faculdade e muito obrigado pelo convite agradeço a todos aí pela pela gentileza de sempre fala Davi obrigado viu meu amigo obrigado por ter vindo obrigado Renato aí obrigado Zé obrigado a todos vocês aí uma honra sem tamanho pra mim estar aqui com vocês tá muito obrigado aí pelo convite e pela possibilidade de discutir com vocês os casos tá bem Andrezão Leandro boa noite aí viu quer finalizar alguma coisa aí boa noite queridos eu quero mais uma vez parabenizar e mais a aula e a iniciativa aí do Zé de colocar um tema tão importante e essa questão da interdisciplinaridade e da resolução é muito importante também esses esclarecimentos sobre essas técnicas que tem toda ela em conjunto pra que também muita das pessoas que fazem intervencionismo saber que existem algumas limitações e alguns tratamentos e que existem outros também muito bons e extremamente resolutivos e que trazem um benefício muito grande aos pacientes que eu acho que a cirurgia endoscópica veio pra ficar e tem um papel muito definido dentro do tratamento da dor da coluna vertebral parabéns demais a todos e a Sobramir tá de parabéns pela junção aí e inclusão de diferentes temas no PENWINE que já é um sucesso parabéns aí Zé André e demais diretoria Andrezão você tá no mudo André obrigado aí Davi pela participação e obrigado Renato foi sensacional obrigado mesmo até mais boa noite pessoal até mais boa noite a todos obrigado até logo boa noite pessoal boa noite boa noite a todos tchau Obrigado. 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 Obrigado.